Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rodney e hoje a gente vai reagir a Darui por cirurgião. Música do Trafagar de LOL, do One Piece. Essa música aqui foi um donante no canal, foi um donante do Matheus. E o Matheus mandou uma mensagem lá, escrito... Aqui estamos mais uma vez, mano. Rod, Trafagar de LOL do Darui. Essa é braba demais. Muito obrigado novamente por mais um donante aqui no canal, Matheus. Caso você queira, caso você que tá vendo aí, quer dizer um donante aqui pra eu reagir a música específica aqui no canal. Tem um linkzinho aí embaixo, que é do tipo aí. Entra lá no link, só escolher lá a música a partir de 10 reais. Eu reajo a música aqui no canal, demora pelo menos uma semaninha pra música sair. Às vezes sai antes, mas eu sempre conto uma semaninha pelo menos pra música sair. Se quiser mandar uma mensagenzinha lá, manda. Eu reajo ela aqui, ok? É isso que a gente vai reagir hoje. Caso você de novo por aqui não seja inscrito no canal, se inscreva aí, deixe seu like também. Que me ajuda bastante. 65% das pessoas que assistem o meu canal não são inscritas. Às vezes você olha, porra, eu sou inscrito, eu sempre vejo vídeos do Rodney. Às vezes não é. Dá uma olhadinha, porque às vezes o vídeo... Você vê meu vídeo sempre? Sempre aparece pra você. Não sei se acha que tá inscrito, mas se não tá. Acontece bastante no YouTube. Então confere se realmente tá inscrito aí. E caso você não seja inscrito mesmo aqui no canal, se inscreve aí. Me ajuda bastante, não custa nada. É de graça, é só apertar um botãozinho aqui embaixo. Aperta o sininho também que já me ajuda aqui e você recebe notificação de sempre quando sair vídeo novo, ok? É isso, inscreve lá no meu canal secundário também, tá aqui na descrição. E aí embaixo também tem os links de todas as minhas redes sociais, caso queira me seguir em qualquer lugar. E o link das minhas lives também, ok? É isso, vamos assistir o vídeo. Ativado Essa fala é um quebraba mesmo, eu tô esperando bastante. E aí Ódio do governo do Flamengo e dos que estão no topo E eu era tão pouco Pra poder impedir a enfermidade Acabou com a minha cidade Corpos no chão O pessoal Destruirão Mas se espalha tanto A cidade coberta por chumbo branco Somente o desespero e a cidade em prato O governo pode até impedir Esse teclado é muito bom Pã-Pã-Pã-Pã-Barram-Barram-Barram-Barram-Barrá-Barram-Barram-Barram-Barram Destruirão O lança se espalha tanto A cidade coberta por chumbo branco Somente o desespero e a cidade em prato O governo pode até impedir Só que não Arem se decidir Aniquilação Irmã, minha mãe, meu pai Verdade eu sei O governo matou Todos que eu amei Eu me unir com os Don Quixote Pra mim eu sofro uma saída Para destruir o mundo Pois eu tenho somente mais três anos de vida E junto a eles fiquei forte Eu não me importo mais com a minha vida Tentei te matar, coração Não entendo por que você me protegeria Por dois anos eu sou ladrão Qual a morte é me esperar Não esperem que o coração Já tenta me curar Mas eu sei que eu não tenho mais solução Nem adianta tentar Eu sou um monstro e nunca vou sarar A esperança que eu tive nunca vai voltar Então por que Enroma lágrimas por mim O coração me ensinou que é minha vida É mim, nada pode tirá-lo assim Então por que Eu morro, por favor O coração morreu Só porque me salvou Seu próprio irmão Meu Flamengo o matou Sou bem-vivo Meu bem-vindo, nada por coração Eu não sei se eu presto atenção na música E choro de novo ou é a história Eu não sei o que eu faço É mim, nada pode tirá-lo assim Então por que Eu morro, por favor O coração morreu Só porque me salvou Seu próprio irmão Meu Flamengo o matou Sou bem-vivo Meu bem-vindo, nada por coração Então eu conheci Só tivemos um pinguim A minha tripulação Mas eu não cometi O bicho não fria Atormenta uma civilização Quando o homem serve o coração Os piratas do coração Um abraço feito dessa escuridão E o Araiá proponho rumo à união Para falar com os Yonkos Fique esperto, Kaido Vocês do topo terão que enfrentar Os cirurgião O coração todo Um coração todo O coração todo Não me queda o seu final Não vou curtir O coração todo Tudo é o controlado Entre o seu corpo desmontou Retirando Seus corações Só com corpos De posições Está ficando sem tempo Tchau, quer Se uma vez já estrutura Em vergo, morreu Essas vozinhas meio Com efeito eletrônico de fundo, muito bonita Não entendi o que ele está falando, talvez esteja repetindo O que ele está cantando de fundo A edição está me deixando de engraçado, da cabeça está tão bonita que está Cara, e o Darui canta, né Nossa, mano, é absurdo Ah, é só um Uou Cara, não é possível Cara Quem fez Quem fez Quem escreveu essa música aqui Quem compôs Esse instrumental Porque Cara Tava ali o WB O Enigma E o próprio Darui, né Mas quem compôs Isso aqui mesmo Quem compôs Porque puta que pariu Caralho Nossa Guerra E os maiores E os maiores fizeram nada É início dessa pia A geração E agora As engrenagens Estão quebradas Já sou como E o ar Essa é nossa Brincância Ele só desejava Que eu tivesse esperança A liberdade que ele me mostrou Vou gerar o caos Esse é meu plano Acaba com o caído Vamos a ruar Seu capital Responde pelo seu plano Eu vou E a geração Contra E o Goals E os Goals Que vão perder Não conhece Quem eu sou Big Mom Vai conhecer Esse é meu despertar A minha sala E minha espada Se esse é meu time O golpe Então não posso errar No Big Mom derrotada É o fim dessa aliança Mas de nós três Sabemos que o rei será Você hoje Eu Morte em minha mão Libertação É o coração Inquieta o seu final Prova o guardião Você hoje Eu Morte em minha mão Libertação É o coração Inquieta o seu final Eu sou o guardião Show isso Tô desgraçado Da cabeça Eu vi que eu olhava A descrição da música Pra ver quem Fez o mesmo instrumental E o Darui Ele acha que ele é a pessoa Que mais detalha Quem fez cada parte da música Eu acho incrível Tá aqui Melodias Progressão harmônica Do instrumental Darui Que é o que eu tava Me perguntando Quem escreveu Que basicamente É a composição da música Progressão harmônica De instrumental e melodia Composição da música Basicamente Contribuindo com ideias Estruturas pra arranjo O enigma E montagem final Timbragem Escolha de elementos Guitarra baixo Bateria Produção geral Instrumental WB né WB sempre Acho que é uma das melhores Baterias de música geek Que eu conheço Assim O cara sempre tem Uma bateria muito absurda Eu não vi aqui na descrição Não é escrito nada Sobre inspiração Então assim Eu não sei se Tem uma inspiração É uma coisa que ele ouviu Mas esse refrão né Com esse agudosíssimo Do Darui Incrível Como eu falei A edição Tava muito absurda né Essa música do ano passado Aí Foi em 2024 Foi em 2023 Eu não reagi ela na época Porque eu tava assistindo One Piece Tô assistindo One Piece Tô em Três Rosas Por isso que eu tô De boa Reagindo as músicas de One Piece Dessa até aqui Só que aí Me mandar uma coisa Mais pra frente Geralmente As músicas ali do Gear 5 Ou do Kaido Ou coisa do tipo Sei quem é Sei que tá ali As coisas de um ano Mas eu não cheguei ainda Então assim Eu não reajo Eu peço pra pessoa Escolher outra música Se for o caso Incrível A edição Tava assim Muito linda Sensacional E aí é isso Incrível A voz do Darui Sensacional Cantando a letra Tava muito bonita Também A parte do refrão Que ele fala Do coração ali É uma parada Que pega demais Pega demais Mas o instrumental No final Foi o que me pegou mais Muito bem quebrado Muito bem calculado Toda a composição harmônica Toda a composição da música Querendo ou não Hoje em dia Reagir na música geek Depois de Agora já tem Já tem tipo Dez meses Meu canal não tem nenhum ano ainda Tem dez meses aí De eu reagir na música geek Na verdade eu comecei A reagir na música geek Lá pro segundo ou terceiro mês Do meu canal Se eu não me engano Então tem menos que isso De eu reagir na música geek Eu ainda me surpreendo Com muita coisa O que é incrível Dentro de um estilo geral Assim né Música geek tem Rap, rock, trap Tem um monte de coisa Mas assim Eu ainda me surpreendo De vez em quando Com algumas coisas Que eu ouço E eu fico Cara É sensacional Sabe E eu sempre fico pensando No trabalho novamente Que sempre dá Fazer isso tudo E tendo já outras músicas E tentar não pegar Tanta inspiração De outra música Às vezes o pessoal faz Referência a uma música ou outra O que é muito legal Eu acho muito legal De modo geral Mas você tentar não pegar Muita coisa Tentar não ouvir tanta Pra você não Não se referenciar em outros É bom você pegar E ter alguém Como referência Pra suas coisas Mas você quer fazer As suas coisas né Pegar daquilo E criar algo novo Não copiar Então eu sempre acho Incrível Quando eu ouço Músicas Dos mesmos personagens De vários estados diferentes E cada um sempre tem Sua visão Muito única E é isso cara Eu espero que Mais esse ano Em 2024 Pra gente Traga muita coisa nova O pessoal tem cada vez Melhorado Cada vez mais nova A gente aparecendo Fazendo coisa incrível Eu acho que nunca A música geek Vai parar de surpreender A gente Tal como ela Hoje em dia Eu sei né Porque Para de novo É vídeo Se é história toda Então acho que Como tem surpreendido Todo mundo Nos últimos Sei lá Dez anos Basicamente Mas nos últimos Três a cinco anos Tem tido um Um crescimento Não só em vivo Assim na galera Mas tem tido um crescimento Uma evolução Uma profissionalização Da música geek De um modo muito absurdo De criatividade E de técnica Então Eu acho que Sempre vai ter surpresas Sempre vai ter coisa nova Porque eu já vi Às vezes Normalmente agora Fazendo parte desse meio Eu leio as coisas De vez em quando Eu vejo o pessoal comentando E eu vejo Às vezes as pessoas falam Ah tá tudo a mesma coisa É tudo não sei o que Ah nada muda Sei lá A última música boa Que eu ouvi Foi sei lá Não sei quando Do Enigma De não sei o que E você fica Mano Você não tá ouvindo Uma música Você só não tá Porque tipo assim Ou você não quer Ou você não gosta Se você não gostar Tudo bem Agora você não gostar E não ser bom Ou alguém não tá fazendo Alguma coisa diferente É muito diferente né Então assim Você que ainda vai Crescer muito E eu acho que ainda vai Surpreender muita gente Tá bom Com artistas novos aí Com coisas novas Diferentes E é sempre incrível E eu sempre falo Que eu sou muito feliz Hoje em dia Fazer parte Disso tudo aqui Tá bom E é isso Caso seja novo Por aqui no site do canal Se inscreva aí Deixe seu like também Que me ajuda bastante E caso queira virar membro Aqui do canal Dá uma olhada aqui embaixo Tem três opções aí A primeira opção É a partir de cinco reais Me ajuda bastante Tem acesso a esse par Os vídeos aqui do canal Tá bom É por mês aí Não é por vídeo Não é por semana Por mês Tem dia que eu libero aí Dez vídeos Quinze vídeos Tem dias que não Tem dias que eu libero Quatro, cinco vídeos Mas são os vídeos Já dos dias seguintes aí Que a gente demora Dois, três dias Pra você ver Eu já libero Quando eu gravo Eu posto tudo lá Quando eu já posto tudo De uma vez Então você tem acesso A esse vídeo Antecipadamente É cinco reais por mês Já me ajuda bastante Tem outras opções aí De virar membro também Caso você tenha interesse Dá uma olhadinha aí Nas outras, tá bom Caso queira pedir uma música Aqui pra mim no canal Aqui na descrição Tem um linkzinho aí Do Tipa aí Você manda por lá É por Pix Você manda uma mensagenzinha Caso você queira Que eu leia ela aqui Eu leio Não tem problema nenhum, tá bom Tem outra opção aqui Que é do próprio YouTube Que eu não ligo muito Porque a porcentagem Que tira é maior Então Mas caso, né Tem um cartão de solto Não paga como cartão É essa opção Mas eu sempre dou preferência Pra outra que é por Pix Muito mais fácil E, né Eu não perco tanto dinheiro assim Como eu falei anteriormente Me segue no meu canal secundário Tá bom Tá aqui na descrição E aí embaixo também tem Um link de todas as minhas redes sociais Caso queira me seguir em qualquer lugar E o link das minhas lives também Ok É isso gente Obrigado Até o próximo vídeo Valeu